Acho mais... Oi! Ai, ó, chegaram! Bem-vindos, Casa Vogue! Quanto foi que a gente comprou essa casa? Me conta. Bom, a gente estava procurando já há um tempo, um lugar maior, porque a gente queria ter outro filho e onde a gente estava, estava pequeno. E, sei lá, ficamos uns dois anos procurando até que a gente chegou nessa casa. O jardim era uma coisa muito importante para você, né? É, queria pé no chão, criança em contato com o mato e um lugar aberto, né? Um lugar que a gente pudesse pensar numa longevidade, né? Juntos e tal, e vivendo e fazendo nossa história, colocando as nossas coisas dentro, que a gente vai catando por aí. Então, quando a gente chegou aqui, a gente foi achando, nossa, que bonito aqui, nossa, que legal a cozinha, tem essa vista. Aí sobe, nossa, aqui dá para ver mais. Foi subindo, subindo. Quando chegou no jardim, parecia cena de filme, assim, os passarinhos fizeram... A gente olhou um para o outro, o Matheus virou para mim e falou, onde é que a gente assina? Vamos ficar aqui. Esse aqui é o nosso jardim, que foi a razão pela qual a gente realmente resolveu comprar a casa, né? O lugar onde a gente se diverte com as crianças e onde a gente conseguiu também trazer sustentabilidade. A gente tem painéis solares ali em cima no telhado. Temos uma sauna que a gente, na reforma, resolveu fazer e eu fiz tudo para não cortarem as duas árvores que ficam em volta. Então, elas foram preservadas também. A piscina, o deck é reciclado, é de plástico reciclado. A piscina é feita com as pedras e jal, né? E ali eu faço a minha compostagem, onde tem a composteira, onde eu transformo os meus resíduos de cozinha em adubo para botar no jardim e fechar o ciclo. Temos dois cachorros que se divertem aqui com a gente também. É um lugar muito agradável. E tem a relação com o Mário também, que estava 40 anos aqui nessa casa, que é um artista plástico e também ficou muito encantado em apresentar a casa como mais do que uma casa, como um lugar realmente, um lar, né? Um lugar muito aconchegante. Porque é uma casa grande, mas ao mesmo tempo ela tem uma energia muito boa. As pessoas que a gente recebe aqui sempre falam, além da beleza da casa, falam bastante dessa energia boa que circula por ela e tem muita circulação, tem muito vento, tem uma circulação, tem muita luz. Essa é a nossa sala, é um lugar muito amoroso, lugar de encontro. Temos essa mesa onde a gente se diverte jogando. Ela é de ralos dos Irmãos Campana. O piso do Brenan, muita coisa bonita, mas muita coisa simples. A gente tem uma máscara de cimento, um tijolo aparente. Esse sofá aqui é de alvenaria, portanto, já estava aqui como boa parte do que vocês estão vendo. Olha esse baú que graça. Também já estava aqui o piano, que é o coração da sala. Além de ter muita luz, porque ela é muito espelhada, para ver a espelhada em vidraçada, para poder ver do lado de fora, para também deixar a natureza entrar na forma de luz, na forma do verde. Essa casa também é cheia de música. A gente queria um lugar claro também, bem iluminado, onde a gente pudesse ver o sol, onde a gente pudesse deitar na cama e ver o céu, que a gente gosta de dormir com tudo aberto, para ficar olhando para cima. Então foi o lugar perfeito. Era o lugar que a gente estava precisando mesmo, procurando. E é isso. Perto do mar. Bom, esse aqui é um dos lugares mais queridos da gente na casa, porque é onde a gente recebe os nossos amigos. A gente quis os materiais, manter os materiais naturais, deixou um piso de pedra, colocou uma pedra ali. A gente opta sempre por uma bancada de cimento queimado. Tem as coisas com história aqui também. Essa mesa já estava aqui na casa, uma mesa antiga, era uma mesa alta. A gente cortou os pés para deixá-la de centro. Aquela mesa também é uma mesa que já estava na casa, uma mesa de Minas, que a gente deixou aqui no cantinho, porque ela faz parte da história da casa e a gente gosta de manter. E é isso. Aqui a gente botou a churrasqueira para dentro, que era fora também. Aumentou um pouco esse espaço. Deu uma mexidinha aqui para poder receber as pessoas, todo mundo ficar à vontade, a gente ficar aqui dentro batendo papo, fazendo aquela coisa gostosa que a gente adora. A gente fez duas reformas. Uma na cozinha, que precisava, e a outra depois na estrutura mesmo da casa, que é uma casa que foi construída em 78. Então é uma casa que precisou trocar afiação, encanamento. Na primeira vez a gente só mexeu mais na cozinha mesmo, e na segunda a gente fez uma geral completa. Aí a gente chamou o Duda Porto, que mudou umas coisinhas também, conforme a gente foi pedindo. Deu uma modernizada em alguns lugares. Mas o básico da casa, o chão é original, a escada é original, o tamanho, os lugares a gente não mudou, os cômodos. A gente manteve tudo do mesmo jeitinho que a casa foi feita mesmo. É, 40 anos depois, precisa, né? Na verdade, de 30 em 30 anos, parece que tem que trocar tudo, né? De hidráulica e elétrica. A gente tem uma questão estrutural também. É uma casa que ela, como se vê, é muita escada, não tem um elevador e um plano, né? Ela vai subindo. Então ela se escora toda ali embaixo na cozinha. Foi preciso também fazer uma reforma estrutural, chamamos de engenheiro para ver e tal. Botamos uma viga, parece um trilho de trem ali, que meio que segura a casa toda, que tem a tendência de descer. Não só a casa, mas a água também. Então é uma grande questão para essa nossa reforma também, que a gente aproveitou e fez a geral, mas foi a questão da água, que quando chovia, né? Essas chuvas de verão, ela acabava arranjando um jeito de entrar aqui dentro de casa e escorriu. E teve uma noite que era uma cachoeira. Uma cachoeira. Escada virou uma cachoeira. A sorte foi que ela veio por aqui, foi dali, virou outra cachoeira e foi para fora. Não molhou nada de quarto, não entrou assim em tudo. Mas foi um susto nosso, né? Aí a gente deu essa medida. Uma estrutura hidráulica que permitiu que ela não entrasse, né? Não só não entrasse, mas aí vem a questão da sustentabilidade, sabe? Ela vai por canaletas e tal e acaba sendo reaproveitada pela gente, né? A gente instalou painéis solares, né? Fotovoltaicos, que abastecem de energia a nossa casa durante o dia e abastecem também nossos carros, que são híbridos, que funcionam meio de gasolina, meio de eletricidade. Eu, por mim, vou só na eletricidade, mas tenho que gastar sempre um pouquinho da gasolina. Com certeza a sustentabilidade é, tipo, a primeira coisa que a gente vê. Até os móveis, a maioria das coisas que tem dentro da casa são coisas que a gente garimpou, são coisas feitas de madeira de demolição, são coisas que a gente reformou, até achou em... Não em lixo, mas assim, em casas que foram demolidas e não queriam mais as cadeiras ou um divã que a gente tem ali em cima, tudo a gente vai pegando, vai reformando e vai tentando fazer com que as coisas tenham vida longa, né? Porque cada vez mais a gente vê o descarte de tudo, né? Descarte de um sofá que não dura, de qualquer coisa, né? De uma máquina, de um celular, então tudo que a gente quer é preservar as coisas no máximo de tempo possível e tudo bem que elas... que o tempo trabalhe nelas, que gaste e que... Tudo isso eu acho bonito, né? O tempo passando, a vida passando, isso acontece com a gente, a gente vai envelhecendo, com os móveis também, com a casa também. Aqui é o nosso quarto, é o único lugar da casa que foi planejado, os móveis foram planejados para que a gente reaproveitasse bem os espaços. Esse espelho, ele ajuda a refletir a luz natural, a luz que vem de fora reflete também o mar e a gente quis que a cama ficasse num lugar onde a gente pudesse ver o céu de noite, acordar, levantar, ver o mar, ver a pedra, isso pra gente é muito... não tem preço. Aí aqui a gente tem... tem o banheiro. O banheiro eram dois banheiros que a gente transformou em um só, fez uma bancada grande, que nós dois tem essa luz natural também que entra. E aqui a gente tem o chuveiro, tem dois chuveiros diferentes. Um deles tem uma retratação de água, pra cair menos água, tem menos desperdício. E a banheira que foi um pedido meu, uma banheira de pedra, bem especial também. Não, é legal que essa casa, ela não é só sustentável no... enfim, na relação da gente, com o que a gente consome, como a gente consome, e o que a gente compra e coisa e tal, ela é sustentável, porque ela também é discada, né? Ela não tem um elevador, a gente não gasta a energia do elevador e a gente também quer dizer sustentabilidade, é sustentabilidade com o nosso próprio corpo, né? A gente se cuida. Faz um step. Faz um step. E eu, muito esquecido, chego lá em cima, falo, o que é que eu vim fazer aqui em cima? Aí desce de novo pra lembrar. Aí lembrei, lembrei. Aí sobe de novo, poxa, eu lembrei, mas não trouxe, né? Aí desce de novo. E nisso você já fez o seu exercício. Sobre a decoração, é uma decoração mais afetiva mesmo. A gente vai juntando as coisas de viagem que a gente gosta, ou que tem uma história na nossa vida. Tem um vaso ali que era do meu pai. Vai fazendo, montando as coisas. A gente tem aqui umas coisas que a avó dele pintou. A gente não, você, né? Todo mundo que pergunta, nossa, que casa linda. Eu falo, Paula, você e eu tinha uma espreguiçadeira aqui no meio, de praia e pronto. Então, essa beleza, esse colorido, essa alegria que a casa tem, tem muito do dedo de Paula, que gosta muito de decoração. Aqui é a cozinha, que acaba que é o lugar que a gente mais fica na casa, né? Aqui a gente óbita sempre por deixar a janela aberta, pra deixar a luz natural entrar. Os revestimentos aqui, a gente acabou descascando a parede, encontrando esse tijolinho que a gente pintou de branco, pra deixar clean. E os móveis são o mais funcional possível, o chão. Aqui tem esse armário amarelo, que a gente acaba deixando uns recadinhos, fazendo desenho, brincando, fazendo jogo. E é isso. Então, pras crianças, essa casa é uma maravilha, porque ela é espaçosa, porque ela oferece o jardim, e aí tem cachorro, e aí tem bicho. A gente tinha uma preocupação no início, porque queríamos ter um segundo filho, e escada, né? Então a gente teve uma portinha ali em cima, mas também é um pouco a gente ensinar, desde cedo, a lidar com os perigos do caminhar, do subir, do descer. É claro que sempre foi uma preocupação, teve um dia que o Benjamim teve um acidente na escada. É, mas não morreu. Nada grave. Deu tudo certo. E o que eu gosto, e o que eu sinto mesmo, que eles amam a casa, é porque eles sempre chamam os amigos aqui. É o ponto de encontro dos amigos dele. Vem a amiga da escola do Benjamim, vem as amigas de Flora, já teve muita festa infantil lá em cima no jardim. Também os nossos amigos, né, meu amor, também vêm bastante pra cá. É uma casa que acolhe as pessoas que a gente ama, que chama as pessoas pra voltarem, sempre que elas vêm, elas falam, ah, vamos fazer de novo, daqui vamos, vamos fazer. Vocês sentem muita vontade aqui, eles gostam muito daqui. Não, acho que a casa é o ponto zero da gente. É o ponto zero de todo mundo. Qualquer casa é o ponto zero. É onde você chega, onde você relaxa, onde você está. No mundo, é a sua casa. Todos os outros lugares, as viagens que a gente vai, ou um outro lugar que a gente passa um tempo, são lugares que a gente sai do nosso ponto zero. Mas é bom a casa, que esse ponto zero é o lugar que a gente volta, que a gente tenha certeza que a gente vai voltar. Que lindo. De onde a gente está. Lindo o que você falou. Pensei na coisa da música. Do quê? Do tonal, né? A gente sempre sai de um lugar, mas a gente quer voltar pra aquela nota, né? Tem um conforto, tem um lugar de casa, tem um lugar de, ok, eu saio, eu me aventuro, eu conheço o espaço, mas, caramba, cadê minhas coisas? Cadê eu? Cadê isso aqui? Tem que voltar pra casa. Muito bonito. É isso aí. E é isso, Casa Vogue. Essa é a nossa casa, esse é o nosso jeitinho de viver, onde a gente é feliz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.